Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo seguinte. Como você já deve saber, a gente mora no interior de Pernambuco e onde a gente mora é rodeado de mata e floresta bem densa e escura. E teve um certo tempo que eu resolvi reunir toda a equipe para a gente fazer uma caminhada e fazer um acampamento em uma floresta que tem logo atrás de casa. A gente caminhou por bastante tempo, admirando os animais e a floresta. E quando estava quase anoitecendo, a gente encontrou uma cachoeira. Era o local ideal para a gente armar o nosso acampamento. A gente montou nossa cabana e fez um fogo. Começou a contar a história, quando de repente a gente escutou uma subiu alto e longo. Diferente de qualquer animal que a gente conhecia. Foi aí que uma menina com cabelo enorme surgiu detrás de uma árvore. Não demorou muito tempo para a gente perceber que essa menina se tratava da Kumade Florizinha. E a gente deixou tudo que tinha para trás e saiu correndo. A Kumade Florizinha era uma menina que nasceu de família problemática e ela era órfão de mãe. E teve um certo dia que ela resolveu em fugir para a floresta quando ela morreu de desnutrição. E continuou a habitar o local para cuidar da sua maior paixão, a floresta. E seus truques são fazer trança nas clinas dos cavalos, abrir porteira de fazenda e confundir os caçadores com seu subiu alto e potente. E quem estiver perdido na mata e escutar o som da protetora deve ficar atento. Quando a subiu dela está longe, significa que ela está perto. Quando a subiu dela está perto, significa que ela está longe. Ela faz isso para confundir as mentes dos caçadores. E quem entra nas matas com a intenção de machucar os animais senta a fúria da Kumade Florizinha. Geralmente ela usa cipóis de ortiga como um chicote para punir aqueles que desrespeitam a natureza. E lembrando que a gente está com o Instagram no canal, quem seguir a gente lá sempre será privilegiado. A gente posta cipóis sobre vídeo, inquérito, pergunta. Então não deixe de seguir. Então é isso, partiu. Dona Fumada A gente não quer fazer nem mal a você. A Kumade Florizinha não gosta de ser comparada com a caipora não, né? Ela fica muito furiosa, velho. Só a pessoa está falando o nome da Kumade Florizinha durante a noite na floresta já é perigoso. O Dudu acabou de chamar. Ela ataca, só quem chamou o nome dela. Diga aí. A gente tem que pedir permissão para entrar na floresta dela, né? Porque a gente tem que falar para ela que está entrando na floresta dela com a intenção de não fazer nenhum mal, né, velho. Mas tu sabe da lenda, né? Só falar o nome dela na floresta já é perigoso. Realmente isso, bem para mim. A nossa autela, Dudu, fica devagar, porque ela pode estar aqui em algum lugar e a gente não está vendo ela. Ela é conhecida também como a mãe da mata, né, Alço? É, é. É por isso também que ela ataca. A gente só tem que estar aqui. É. A gente está achando poluição, Dudu. Porque é poluição na mata. Poluição aí, né, velho. O pessoal deixa... É por isso que ela toca. Às vezes ela até acaba se confundindo com a gente, né? Pensa que a gente ficou com isso aqui, acaba atacando a gente. Por isso naquele dia que a gente veio fazer a coisa na mata, não dá uma andar na mata, ela começou a atacar quando a gente estava contando, velho. Foi quando a gente estava começando a contar a história de terror. de repente a gente começou a escutar um aço-deu. Diferente de qualquer animal, né, que a gente conhece, né, Alço? É, é. Porque o aço-deu dela é único, né? É um aço-deu único, velho. Quando o aço-deu deve estar longe, significa que ela está perto. Naqueles tempos, a gente estava escutando o aço-deu dela bastante longe, né? Quer dizer que ela está perto da gente, Alço. Foi, né? Olha só. Os cabelos dela aqui onde estão, velho. Caramba, velho. Olha só, os fios de cabelo dela preto. Tudo enrolado aqui, ó. É mesmo, ó. Olha só, olha só. Isso é o fio de cabelo da comatoflosinha? Olha os cabelos dela, pô. Vem cá ver, vem cá ver. Olha aqui, ó. Tem muito cabelo dela aqui agarrado. Ah, poxa, não conseguimos achar o fio de cabelo da comatoflosinha. Eu acho que ela passou aqui e ficou o fio de cabelo dela. E isso, eu não sei se foi de agora não, aqui já. Olha só, o vento está pegando. Está cheio de... Vem, vem cá mais. Olha, está cheio de fio, né? Olha só que é cabelo dela. Teixou também? Escutei, escutei. Eu pude ver se passando aqui. Quando a gente estava pegando esse cabelo que estava aqui, não é? Está pegando aí da câmera o cabelo dela, velho? Certinho? Estava pegando, estava, estava. Olha só que é cabelo dela assim. E cabelo dela é esse mesmo, bem grande. É um cabelo preto, né? Aqui, amarrado aqui, é. Olha um monte. O cabelo dela, velho. Eu acho que ela passou por aí, senhor. É porque ela tem o cabelo bastante grande ali, né? Ela tem o cabelo dele grande, velho. Se ela não atacou alguém com esse cabelo dela, né? Eu também acho, menino. É, ela usa esse cabelo dela como arma, né, Dudu? É, é. Era isso que eu usei. Foi daqui, pô, o barulho. Foi daqui, pô, o barulho. Ô, menino, vem cá, velho. Eu acho que tem alguém trazendo oferenda para ela aqui, pô. Olha só. Plástico de confeito aqui, ó. Ali na frente tem outro. Olha só. Olha só. Tem alguém trazendo oferenda para ela aqui, velho. Olha só. Isso aqui é antigo, pô. Eu acho que foi algum caçador que trouxe, hein? Pode ser que tenha algum caçador, Nino, é, trazendo oferenda para ela para, na intenção de ela oferecer caça para ele, né, velho. Que tem aquela história que antigamente os caçadores traziam alguma oferenda para ela, tipo papa, mel, confeito, fumo. Aí, em troca, ela trazia alguns animais da mata para ele, tá ligado? Ou se não, tipo assim, permitia eles, é, sair em paz da mata, né, velho. Tipo assim, ele estava, quando ele estava caçando, que ela não gosta de que ninguém caçem. Aí, em forma de o caçador voltar para casa, ele oferecia esses confeitos. Às vezes estava no bolso, às vezes era um cigarro de fumo. Às vezes prometia trazer papa para ela. Aí ela ia abrir a mata para eles saírem, tá ligado? Tu acha, Nino? Eu acredito que seja isso, velho. Eu acho que ele ficou preso aqui, né, nessa mata e estava com esses confeitos no bolso e deixou para ela, velho. Isso aí que Dudu falou é certo mesmo. Porque vocês lembram, né, que a gente estava gravando um vídeo para o canal Caçadores de Aparição, que é o nosso canal Secundário, né? Aí, de repente, a gente se perdeu na mata, né? A gente estava gravando um vídeo e se perdeu na mata. Sorte que eu estava com oferenda, né? Eu oferendo o quê? O fumo dentro do bolso e coloquei em uma raça, velho. Foi aí que ela abriu a mata para a gente. Posso dizer que aconteceu isso com esses pessoal também, né? Que estava perdido no local. Os pessoal foi, colocou a oferenda para, em troca, ela abrir a mata, velho, para abrir o caminho. E tu pode ver que o fumo ela levou, não é? Só deixou os confeitos, os papéis do confeito, né? Os papéis do confeito dela usou aí e deixou aí mesmo, né, velho. Depois que a gente colocou aquele fumo na árvore, por nada, velho, a gente achou o caminho de casa, foi muito rápido. A gente estava bem pertinho do caminho de casa. E não estava conseguindo sair, velho. Estava preso. A gente estava tipo numa espécie de ilusão, que ela deixou a gente de uma ilusão. A gente andava e sempre batia no mesmo local. Andava e sempre no mesmo lugar. Impressionante. Impressionante. Com o fundamento da pessoa. Muito surreal. Eu acredito que essa comadre folôzinha está aqui por frente, velho. Ela é acostumada a vir nesse local pegar oferenda. E logo ali na frente a gente encontrou os cabelos dela. E aqui resta de oferenda que eles deixaram para ela, né. Então acredito que logo logo a gente vai encontrar ela ou o local onde ela mais fica, né, velho. Cuidado, velho. Cuidado, não bagunça não, na floresta não. Tá bom, velho, tá bagunçando aí, velho. Eu tenho que fazer um balanço. Olha só quanta rama aqui. Olha, Renan. Para não prender a gente num lugar desse, é dois palitos, hein. A mata dá com umas folôzinhas desse jeito. Cheio de rama. E como o Nino falou ali no início do vídeo, né, velho. A comadre florzinha, ela era órfã de mãe e só morava com seu pai. O seu pai batia nelas com frequência, tá ligado? E sempre ela fugia para a mata. Teve um dia que o pai dela bateu tanto nela, bateu tanto e ela chegou a desmaiar. Aí, em vez dela fugir para a mata, que ela não conseguiu, que ela estava desmaiada, ele foi, levou ela para a mata e lá ele enterrou ela viva, velho. E como forma de, tipo assim, a natureza que gostava muito dela, o espírito dela retornou para proteger aquele lugar onde ela tanto gostava, tá ligado? Aí, até hoje, ela habita aqui nas matas, protegendo o local onde ela tanto gosta, tá ligado? Que é a natureza. E vai ver se é um balanço, né, Renan? É, é. A rama aí tem que ficar parede, não vai conseguir passar, não, velho. Vai para cima, pô. Ah, aqui tem um caminho aqui, ó. Vai para cima, depois vai para aí, bola. Tem um caminho aí? Vai dar uma explorada mais nesse local. Dá para passar a ver isso. Porque, às vezes, ela dificulta mesmo o caminho. Mas eu acho que a linha está mais aberta, não é melhor, não. Aí vai para isso, para construir a gente disso. É, pode ser mesmo. Às vezes, ela abre o caminho, né, para levar a gente para alguma emboscada, pô. Aí, como que a gente já grava vídeo da comadreflorzinha há bastante tempo, né? A gente já tem noção do que ela é capaz de fazer. É, é. 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 Geralmente, aqui é um lugar bem bom de deixar oferenda para ela. Está aí com nenhum fumo aí, não, né, velho? Nem nada de oferenda aí para ela hoje. Eu sempre gosto de andar, mas quando eu venho para as matas, assim, gravar uma lenda de tabaca, eu sempre gosto de colocar um pouco de fumo. Em caso de emergência, caso que ela perca a gente, eu já tenho já aquele fumo para colocar para ela, para ela abrir o caminho. Feito o fim do vídeo que é o canal Caçadores de Aparição, né? Mas, dessa vez, eu só esqueci. Oxa. Tu, Giovanni, que é tão experiente, né? Trouxe nenhum fumo, não, velho? Trouxe, não, velho. E tu gosta bastante da lenda da comadreflorzinha, né? Então. Está muito fechado aqui, não, viu? Está muito fechado aqui, não. Ela não quer que a gente passe por aqui, não, velho. Né, ó. Quando ela está fechando a mata, assim, velho. Ela não quer que a gente encontre algo. Acho que ela está escondendo alguma coisa aqui para a gente não ver. Só pode ser, mas não tem condição da gente passar aqui, não. E agora? O que a gente faz? Vamos dar uma melhor volta por aqui. Ela fechou a mata, não vai entender encontrar ela, eu acho, velho. Porque a gente já achou os cabelos dela. Já achou onde os pessoal colocam a ferenda. Acho que se a gente procurar mais um pouquinho... Parou. Está por perto dela, velho. O que é isso, velho? Bora, bora, bora. Pega isso, velho. Desce, velho. Deixa eu passar. Só para cair em um pedido novo, Nino. Cuidado, velho. A gente não pode cair em nenhuma armadilha dela, não, velho. A gente está com nenhuma ferenda aqui, velho. Então, e ela está fechando a mata para a gente, hein? Está mesmo. Olha aí. Está ficando cada rio mais fechado aqui, velho. A gente vai correr o risco de se perder aqui, hein? Olha, a gente já não estiver perdido, Dudu. É mesmo, viu? Caramba, que nunca é esse, hein, velho. Será que foi porque o Dudu falou o nome da comadreflorzinha no início, viu? Pode ser, menininha. Ela não gosta. Feito do mesmo falazão, hein? Eu acho que tem nada a ver isso, não, pô. Não sei, Dudu. Só porque ela ainda conta, né, Dudu? Não sei. Eu acho que não, velho. Não pode falar o nome da comadreflorzinha à toa, não. É um deus da floresta. Nem caipora, né? Vixi, Maria. Não fala isso, não, viu? Nossa, o que você falou agora, viu? Não, não, não fala isso, não. Tem que respeitar a natureza, velho. E a gente respeita a natureza respeitando quem cuida dela, né, velho. É, eu não estava aqui. Não sei o que você falou agora, viu? Não sei. Tomou com uma cruzinha de caipora. Vai ver, não. Não ganhei, viu? Olha, sei não, velho. Tá difícil a gente passar aqui, velho. Olha só. Como, como tá? Deu fechado, velho. Mas não tem nada de frio, velho. Porque é melhor esportar, velho. Aí vai se perder aqui, se a gente já estiver perdido. É, velho. A gente já andou tanto do que eu nem sei, velho, onde eu estou, mais. Não sei nem onde é o caminho de casa, mais. Só tem rama. Só tem rama aqui, velho. E tá piorando as coisas, velho. Quando eu gosto de vir para essa lenda da flor de florzinha, é isso. Quando o cara bate na mata, dá com a florzinha. Do nada, o cara já se perde. Eu não sei o que. Sempre quando a gente vem nessa lenda, a gente pode viver bem pertinho da estrada. É por isso que Paulino que vem hoje, não foi? Justamente. Ele ficou lá em cima esperando a gente. Ele nunca entrou na mata, não, pô. Não. Aí Paulino também é muito medroso, pô. É, velho. Puxa, ele tem medo da camada de florzinha, nada a ver. Não, ele é aquele de baixo que tem medo, né? É, ele tem medo, pô. Aí depois, assim, a gente foi fazer aquela caminhada e aquele acampamento. Ele escutou, ela subiu da camada de florzinha. Não só escutou, mas também viu ela, né? Ele ficou com problema, não foi tudo. E ele foi até uma gravaçãozinha, não foi? Que a gente estava lá sentado. Se eu achar essa gravação, eu coloco aí no vídeo para vocês verem. Bora da minha rota. Vamos lá. Altela, menina. Aquela ponta aí, sim. A gente vai deixar alguma oferenda para ela e a gente não deixou nada. Isso aí pode ser que ela fique muito furiosa com a gente. A gente entrou no local dela e não vai deixar nada para ela. Pode ser, Dudu. Por isso que ela está fechando a mata para a gente, né? Exatamente. Porque ela está querendo que a gente deixe... A intenção dela é essa, ela faz tipo uma chantagem, tá ligado? Ela fecha a mata, fecha, deixa você perdido. Para até você oferecer alguma coisa para ela e ela abri a mata para você. É, é. Mas aqui agora a gente está sem nada, velho. Vem, Antô. A com a rotina aqui, usa o cipó de urtiga como arma para atacar os pessoal, né? Urtiga, para quem não conhece, é um... É um mato que força bastante, né, né, Antô? Ela queima a pele ainda, velho. Essa é a urtiga, né, velho? É isso mesmo. E para quem é antigo, nunca não sabe, Neninho, que a com a florzinha já até atacou um bocado de vez, não foi? Não só atacou ele, atacou também Dudu. Rapaz, quase toda a equipe, né? Atacou quase toda a equipe. A equipe toda já sabe do que a com a florzinha é capaz, né? Calma, calma aí. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Deixa eu ir na frente. Outra abre a riada aí, né, Neninho? Aqui tá cheio de abre a riada, pô. Aqui tá cheio de abre a riada aí, pô. Ai, ai. Passa, já, Rony. Olha aí. Olha o caçador que eu espero. Ai, caramba. Oxê. Tá antiga, viu? É da antiga mesmo. Olha aqui, pô. Fizeram até aqui, pô. Deixa eu ir na quinta. Deixa eu ir na quinta. Oxê, olha como o caçador foi aqui. Fui, calma, poxa. Vou fazer o fogo aí. Olha aí, ó. Oxê. Ele tava aqui agorinha atrás da gente, pô. Ele tava aqui agorinha. Anso. Anso. Tem outra espera aqui, Neninho. Não, não deu a sua espera, não. Eu sei, caramba. Mas se tem isso aqui, porque os caçadores frequentam esse local. E se frequentam com uma discursozinha, vem aqui também, né, pô. Bora, a gente tem que procurar ele, velho. Meia volta, meia volta. Volta pro dar de volta aqui, pô. Vem, 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 vem. Passa, 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 pô. Não sei se a gente vê o daqui. Foi daqui, foi? O que é, filho? Tá vendo? A antena dele, pô. A antena, vai, vai, vai. Será que é dele mesmo ou não? Só pode ser a dele, né? A antena, minha câmera tá aí, velho. Pega aí, pega aí, grava, Neninho. Grava aí, velho. Põe, 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 Dudu. Tu acha que a comadre florzinha levou, vamos pra onde? Tá, velho. Será que ele saiu correndo, na minha opinião, velho? Eu acho que ele saiu correndo, velho, por algum canto. Tu acha que a comadre florzinha levou ele, não? Não sei, eu acho que não, velho. Não tem nem rosto de sangue, nem nada, né? É, não. Tá muito estranho mesmo, velho. Eu acho que ele saiu correndo, velho, se assustou. Tá amassado aí, Dudu. A gente dá uma olhada por aqui, se a gente não encontra ele, a gente volta, tá ligado? A gente volta pra lá, ele pode ter corrido pra perto de Paulinho. Eu tô achando que ele se assustou com alguma coisa. Então, eu tô achando. E deixou a câmera pra trás e a lanterna. Então, eu acho que ele correu lá pra perto de Paulinho, né? Mas, mal estando, Dudu, porque a gente não escutou nada, né? A gente não escutou nada, exatamente. E a gente dá uma olhada por aqui, de todo jeito. Passou? Mas, tô bem. Tu viu que ele chamou uma florzinha do Caipora, não foi? Tu escutou? Foi, escutou. Perigoso, pode não, pô. Eu acho que ele tá com o seu pardinho, filho. Mas ele tava com o seu pardinho. Dudu, Dudu, do céu. O que foi? Olha, ele tá aqui preso numa prisão de lenha. Uma prisão de lenha aqui, tá vendo? Caramba, velho. Olha só isso. Tá desacordado ele. Tá desacordado ele. Ele tá machucado, velho. Ele tá machucado, vem aí. Anso, caramba. Ele tá machucado, hein? Acho que foi a comadre colosinha que pegou ele. Acho que a costa dele tá machucada. O que que eu tô fazendo aqui? Calma, calma, calma. Pra você, pra retirar ele daí, fiz vídeo do... Caramba, tá sem nenhum facão, sem nada. Se a gente só tá com uma faca, a faca da gente é muito pequena, não dá pra aturar esse galho, não. A gente vai pegar isso aqui, isso aqui é como se fosse uma prisão dela, aquela feia. Ela vai ficar mais furiosa ainda, pô. Vai, tem que sair daqui ligeiro, velho. Vira ele na praga aqui. Vai, vai. Tenta sair daí. Ô, Giovanni, eu vou puxar um lado aqui, tu puxa outro. Tu vai ter que sair daí, Anso. Vai ter que fazer força, velho. Fazer força. Pega nesse lado aí, ó. Pega nesse aqui, ó. Tem que puxar esses galhos. Dá pra tu passar isso? Vem aí, Anso. Vem aí, Anso. Dá pra passar esses galhos, velho. Calma, calma. Pega ele aí, Giovanni. Cuida nas costas dele. Caramba. Lina, a gente tem que sair daqui mais rápido. Vai, vai, passa, passa, passa. A mariculôzinha vai vir atrás da gente. Tem que sair daqui rápido. Vamos, 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 vamos. E aí, tá melhor? É, a gente tá aqui fora da floresta, né, velho. O que a gente tem que fazer? Tem que levar Anso pra casa, pô. E fica ali, olha aí, se a comadra de florzinho não vai vir atrás da gente, pô. O Paulinho tá lá na frente com o nosso equipamento, né? Então bora se encontrar com ele, pegar o nosso equipamento e ir embora daqui, velho. Bora tirar o vídeo pra ele.